Vamos então falar sobre o desastre que foi o show da Taylor Swift lá no Rio de Janeiro e quais os direitos dos consumidores prejudicados, tanto em relação ao primeiro dia que infelizmente acabou falecendo uma pessoa, quanto no segundo dia de cancelamento no meio do evento. Pelo que eu vi, as principais reclamações eram superlotação, calor excessivo e falta de água. Olha, muito provavelmente a empresa responsável pelo evento vai alegar caso fortuito ou de força maior caso seja acionada para reparar algum dano culpando o próprio tempo que estava muito calor. Caso fortuito ou de força maior, para quem não sabe, é aquele que o ser humano não tem controle, como um furacão, por exemplo. Olha, ainda que tenha um caso fortuito ou de força maior em relação ao calor extremo, é certo que ele poderia ser no mínimo amenizado, o que não foi feito. Logo, há um vício na prestação de serviço e o artigo 20 lá do Código de Defesa do Consumidor te dá três opções, novo show, sem os vícios aludidos, dinheiro de volta ou abatimento proporcional do preço. Eu mesmo já contei aqui para vocês que uma vez eu peguei camarote que ficava a 3 metros da cantora, mas a organização não colocou o palco e não dava para ver a cantora, só dava para ouvir a música. Dito isso, a gente entrou com uma ação e eu acabei pegando o dinheiro de todo mundo de volta, tendo em vista que a gente foi lá para ver a cantora e não viu ela. Então, sendo um serviço mal prestado, você pode pedir, sim, sua grana de volta, mesmo sendo o show e você tendo comparecido, como foi o meu caso. Quanto ao cancelamento no meio do show, aquilo só demonstra total falta de organização da empresa do evento, tendo em vista que já tinham noção da temperatura do dia seguinte, né? E sabiam também o tanto de gente que iria já no show. Então, assim, eles já poderiam ter cancelado bem antes para não causar todo aquele transtorno. Nesse caso aqui, além do dinheiro de volta, você pode pedir todas as suas despesas com transporte, estadia, além ainda de um dano moral. E no caso da menina que faleceu, se ficar comprovado que foi o excesso e calor que deu causa, aí certamente a empresa organizadora deverá ser condenada a pagar uma indenização a título de danos morais a todos os familiares que sentiram a perda dela. Beleza? Abraço. 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 Abraço.